Olá meu povo e olha só pessoal, hoje o nosso equipe se encontra aqui em frente, o recém-reformado aqui rapaz, colégio Raimundo Monteiro, viu essa unidade de ensino aqui ó, próximo ao Parque das Palmeiras, próximo a Palmeirinha, minha gente a situação aqui é o seguinte, esgoto a céu aberto, é rapaz, o nosso equipe foi procurado através do nosso Instagram, arroba repórter do povo, pra relatar a situação aqui ó, e quando eu publiquei lá, muitas pessoas se manifestaram a favor dessa causa, viu rapaz? O povo aqui tá reclamando, Leandro, ó, desse esgoto aqui a céu aberto, ó, que fica aqui ó, cortando a rua, viu, antes da reforma esse esgoto já era um problema muito grande para os moradores depois da reforma, ó, ficou pior, viu, o esgoto a gente percebe que não tem meio fio, não tem sarjeto, aí ele acaba escorrendo pra rua, acaba cortando a rua e a gente sabe, se tiver água correndo assim ó, vai acabar criando buracos aqui na rua, viu rapaz? Sem contar na Caatinga também, no Fedor, e os moradores ó, tão pedindo pra que seja resolvido esse problema aqui ó, do recém-reformado Colégio Raimundo Monteiro, viu? Aqui próximo, Leandro, também percebi outro fator interessante ó, mudando a pauta da educação pra infraestrutura, né rapaz? A questão dos buracos aqui na rua, vou mostrar aqui pra vocês ó, como tá a bagaceira de buracos aqui na rua, próximo ao Palmeirinha aqui do Colégio Raimundo Monteiro, viu? Muitos buracos aqui ó, muita lama, muita água, eu achei que já tava no inverno de novo, viu? Então, a nossa equipe se encontra aqui ó, fiscalizando, cobrando e pedindo melhorias para o povo de Pedreiras. Esse é o reporte do povo da cidade de Pedreiras para o programa Acontece Me Arim. Com vocês, Estudando!